Foi. Garrida é um dos desfalques da Perestroika hoje. Eu quero saber qual é a sua decisão de volta. Olha, eu acho que esse jogo eu já estava disponível para voltar. Só que por cautela, eu vim só fazer a preparação física enquanto o time está jogando. E no próximo jogo eu vou voltar de volta e com certeza eu vou fazer três gols. Tu acha que seu esforço vai impressionar o treinador que ele está de vontade de voltar para o jogo? Olha, eu acredito que sim, porque eu saí do time titular por questões inerentes ao esporte, que é uma lesão física, então eu retornando, eu acho que é o estado natural eu vou dar esse titular. Obrigada.